Vamos encerrar com o preço do milho, Gleidson. Milho lá em Chicago, nesse instante, está... Opa, virou, está em alta de dois pontos, o março 4,61, maio 4,73, julho 4,82, setembro 4,85, mas abaixo dos 5 dólares por bushel. É a situação do milho americano, enquanto que aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, está no vermelho de novo, janeiro... Está começando a cair, hein, Blanda? Janeiro, 69,82, março, 72,16, maio, 70,30, julho, 68 e 65. Por que está caindo? Segunda pergunta, tudo que cai, sobe, Lami? Olha, Joãozinho, que está caindo milho e o cavalinho está escapando, né? Lembra o que eu falei a semana passada, né? O cavalinho do ano que começava com milho, né? Estava 77, 78 na B3, agora já está vindo para 72, né? Vai cair mais, isso aí não adianta eu mentir para o produtor, mas o mercado de milho é a tendência dele agora, com o avanço da colheita da primeira safra, a primeira safra, a maior parte, para o mercado doméstico, existe uma pressão, né, da acomodação, o milho brasileiro está mais caro que o americano, e por enquanto tem muita demanda no porto, né? Mas a partir do final de fevereiro perde essa demanda, né? A demanda começa a encolher na nossa exportação, e a B3 deve trabalhar entre 65 e 70, depois sobe, volta sim, porque o milho tem demanda internacional, tem demanda nacional, tem fundamentos, o milho está barato, milho A450 inviabiliza a vida do produtor americano, em fevereiro tem o Outlook Forum, o produtor americano vai se definir, se vai plantar mais milho, mais soja ou menos os dois, porque as cotações em queda não são muito bons para eles, porque daí é a alternativa de deixar a parte impulsiva e buscar o seguro que o governo dá, né, quando ele deixa a área parada, que talvez dê mais dinheiro do que plantar, então o produtor americano vai fazer as contas, lá no final de fevereiro saem os primeiros números do Outlook Forum, eu acho que o milho continua tendo uma boa alternativa lá na frente, mas agora ele tende a passar por uma fase de queda aí nesses próximos dias, leve viés de baixa, justamente porque nós estamos entrando na fase que a maioria dos embarcadores está fechando os navios, que tem aí até março, hoje ainda paga bem nos portos, mas provavelmente mais alguns dias fecha esses navios, e daí poucos navios novos vão ser nomeados, e provavelmente em março em diante já começa a normalizar um pouco o embarque de milho americano ali pelo canal do Panamá, e o frete começa a ser um pouco mais competitivo, e aí o comprador vai comprar milho americano aí, até o mês de março, abril, maio, até o meio do ano, e menos aqui, porque tem muito milho parado nos Estados Unidos, isso pesa tanto em Chicago, como pesa aqui no mercado brasileiro, e a B3 está começando a mostrar isso também. A B3 está caindo 2,79, diz o Giovanni Lorenzón, lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, é o serviço mais bem informado do meu Brasil em tempo real, B3 perdendo 2,79, informa o Giovanni Lorenzón, no Clube do Tempo e Dinheiro, muito bom, muito bom, muita queda, baita queda. Vamos ver agora como é que estão os preços do milho nos portos, olha, João, a semana está andando bem, ainda tem milho aí a R$ 72,50 no Porto do Paranaguá, para o milho entregue agora em janeiro, pagamento começo de março, tem milho a R$ 72,00 ali no Porto de São Francisco, para entrega curta, pagamento final de fevereiro, R$ 73,00 no Porto de Santos, para entrega curta e pagamento começo de março, e final de março até R$ 73,50, são as melhores posições, as indústrias nacionais, João, agora elas estão começando a voltar ao mercado, o setor da ração, mas como a safra de milho do sul do Brasil vai indo muito bem, muito bem, comparado ao que teve no ano passado, era atrasado, que sofreu com seca, né, esse ano, mesmo plantando menos, provavelmente vai colher igual ou mais, então, a colheita está começando a ganhar de ritmo, e os grandes compradores estão na posição confortável, né, é normal eles esperar para se beber balcão, não querem pagar mais, querem pagar menos, é o jogo do mercado, isso vai acontecer agora, provavelmente em janeiro, final de janeiro, fevereiro até março, é a chegada da safra de milho, os armazenadores não vão querer ficar com esse milho, vão entregar de bandeja na mão dos grandes do setor da ração, e a acomodação, por isso que eu citei que é possível essa pressão de baixa aí na B3, talvez indo até os 65, lembrando que no ano passado nós tivemos a B3 abaixo de 60, né, e agora acima dos 65 já é 10% melhor, e eu acredito que é 10, 15% pelo menos melhor o milho esse ano de 2024 com o 23, né, comparado. Bom, para encerrar, o seu vizinho lá de Antônio Olinto, o Dionis Zimmer, disse que ele e você receberam uma chuva abençoada ontem, 32 milímetros em Antônio Olinto, é beleza, hein, Flamengo? E já pensou aquela sorte que eu mostrei, que eu filmei lá sábado, que eu passei para você como é que ela está, hoje ela está com os bracinhos erguidos, por céu, agradecendo Deus, né, João? Muito bem, Flamengo Brandalise, muito obrigado, você fica até quando aí na Dinatec? Estamos na Dinatec aqui com o produtor, todo dia, hoje temos as 4 horas aqui, o nosso fechamento de mercado, um bate-papo com o produtor, hoje já vê vários produtores aqui bater papo, estão reclamando, cadê o Joãozinho? Mas é hoje, amanhã é quinta-feira, na sexta-feira também, e amanhã nós já temos um convidado especial aqui para falar de negócios, João, para falar de negócios modernos, tem um cara aí que você gosta muito, amanhã nós vamos ter o Lima aqui, batendo papo conosco, Esse entende de barter, esse entende. O que a lavoura está fazendo? Vamos deixar, vamos deixar muito claro, você faz suas compras, antecipa as compras que você precisa fazer nas lojas da lavoura, e o pessoal, os técnicos da lavoura, como o Lima, lá do barter, lá do Marcos Oliveira, a equipe do Marcos, eles travam o valor que você fez das suas compras em Chicago, caso os preços subam, para você não ficar fora do mercado, então assim, você já ganhou fazendo as compras, e ainda eles travam a posição de alta lá em Chicago. Procure informações, vocês que estão aí perto de Canarana, procure a Dinatec, converse com o Vlamir, converse com o pessoal da lavoura, e amanhã, amanhã, amanhã o Lima? Amanhã nós vamos bater um papo com o Lima, hoje é tarde, estamos convidando todo mundo para estar aqui, às quatro horas, para o nosso fechamento de mercado, hoje tem mais palestra técnica, aqui para o produtor aprender tecnologia também, durante a parte da tarde, amanhã nós estamos aqui de novo, sexta-feira também, e hoje estamos alertando aí, temos o chefão da lavoura aqui do Mato Grosso, tem o Joe aí, para fazer negócio, ele disse que hoje quer fazer negócio, ele disse que é pelo menos 1 milhão e 200 mil sacos de soja negociado, até amanhã. Puxa, ok, Vlamir Blandaliza, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João, abraço a todos, e que venha a chuva, está chegando, a sorte que o programa está terminando para mim, João, mas acho que vai rolar água já já aqui.